o que que os cara falou lá da favela e não é para subir pela aquela rua que não está subindo não não viu nada ainda deixa eu ver se ele sabe mais quantos tem lá sim o cara saiu com a moto dele até agora ele não saiu mas ele não falou porque que o cara pegou a moto não falou nada não sei nem como é que ele tá falando celular eu também não entendi não mas tá me respondendo vambora vamo passar por aqui vem 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 cadê cadê vambora vamo lá tem carro para desmanchar lá na ilha também velho caralho ele pegou a mata dos caras o dia aquela aquele carro ali a gente pode entrar que dali é bom a divisão dessa favela muito fácil muito aberto já pode ser morador lá irmão ah não e esses mano aí esses mano aí quem é um amigo meu pode crer irmão vindo na ponte os cara do petróleo veio atrás de nós vindo na ponte aí tá ligado agora irmão agora aí uma motosinha do petróleo aí saiu do petróleo atrás de nós papo reto e foi parar aonde e foi parar aonde os cara quer proibir de passar por lá os cara não passa aonde irmão você pode continuar passando ali se eles proibir você fala tá ligado você fala lá com nós lá vai lá vai lá pode lá pode lá demorou 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 ah não vai ficar assim não os cara tava dando treta com todo mundo fica atento aí foi comprar a casa foi a mesma coisa que eles foram que não era para passar por aí né seguir até ele ele falou começando mais um vídeo já deixa o seu like inscreve no canal ativo o sininho começando mais um vídeo aqui da ligada tio o cara é o tanto de gente aqui na favela dos cara tio aí é o seguinte irmão esses cara aqui deu de doido e o comando do paraguai foi lá buscar os outros aí que eles estão correndo de nós pode crer pode crer pode crer vamos ver caralho doidão tanto de gente aqui meu cara já tomou as porrada em que ele já tomou as porrada esse cara tava proibindo dos cara passar a ponte por causa daquela parada que teve lá e aí irmã tranquilo 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 e aí meu anagrama e aí meu anagrama de boa de boa irmão resolver esses B.O. aí dessa rapaziada aí sim 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 agora tá dando para revistar todo mundo entrar na ilha agora é vamos ver irmão que que vai dar isso aqui ó de gente fi pessoal tá meio de puta aqui pro cara hein só tem esse aí só e esse aí ele é fogadão é também que tá meio machucado né é um rapaz de arma para ele ele ó mete na maca é o brabão então da parada é ele é caralho pode crer naquela hora que eu fui lá que eu fui lá na sua quebrada lá comprar a casa eu voltei o bichão que eu vou voar para mim aí a minha favela agora eles tem que cuidar da sua favela para dentro não para fora tá ligado proteger que é seu aqui daqui para dentro de você daqui para fora mano é do mundo entendeu a rua é a rua é a rua rua é de todo mundo pai então quando acontece os B.O. na rua ali sobra para nós é isso e aí você sabe trocar ideia não a rua é a rua não sabe trocar ideia não irmão você não sabe qual que é a disciplina do crime você tá maluca o crime tá aqui a morte é o pão maluca chegou agora no crime porra tá querendo saber o que que é certo e errado tá bom então é isso que eu tô vendo tem 15 minutos de quebrada você leva os cara aí para uma ideia pô troca uma ideia entendeu assim a visão se você não quer que arrasta o bagulho para sua quebrada porque que vai fazer blitz lá na frente lá irmão vocês são doido mano sendo que tem outra sendo que tem outra favela lá irmão os cara também tá tipo tem o corre deles os cara precisa de gente passando aí cês tão limitando o acesso do pessoal para lá entendeu então o negócio é grave tá ligado o bagulho não é tipo simples não tá ligado e assim irmão é outras ideias tipo por exemplo sua favela fosse numa rua sem saída aonde o único essa rua funcionar para dar na sua favela era outro cliente agora essa aqui é uma via via aonde ela liga tá muito lugar a cidade tá ligado para vocês virar e falar que vai fazer blitz que não vai passar ninguém aqui e os cara aí não falou que vai fazer blitz nós não é nem policial primeiramente nós tá aqui na ideia do moleque ele tá falando é isso que o camarada dele falou aí antes de chegar olha tem duas ideias aqui agora é duas ideias mó bocão se ele nós só queria conscientizar a pessoa ali da ilha não sei se estão aqui presente entendeu tamo aí para falar só pera aí só para tratar sobre a questão do que ocorreu ontem então mas sei que você não veio para dar o papo com nós porque você não queria dar o papo com nós a gente vai fazer esse monte de merda aí eu vim cá que que merda que eu fiz ué porra a gente tá aqui a toa irmão a gente tá aqui a toa ué não entendi não não então vocês vieram aqui para falar mas a gente tava a gente tava procurando vocês mais cedo mas a gente não achou e aí aí você não acha nós aí do nada vai começar a fazer blitz aí vocês vão abordar todo mundo que eu não fiz blitz não faz não como não porra e não seu parceiro já assumiu o final de conversar o seu menor já falou que vocês abordou um monte de gente não foi uma família que veio reclamar foi quatro cinco famílias que veio reclamar que estão abordando aí tá ligado todo mundo que tá aqui tem um motivo de estar aqui irmão tá ligado seu menor aí mesmo já confirmou aí agora você vai vir aí de boca louca metendo louco para nós mano chega com o papo reto mano eu só confirmo tudo que eu fiz eu tô ligado esse parceiro aqui de de preto de camisa preta aqui qual que é sua posição aqui chefe eu troco aqui como frente para lá entendeu não deu certo trouxeram o meu aqui para nós aí depois depois a polícia invadir para tu irmão a próxima vez a gente morre para a polícia ali na frente porque você se sentiu incomodado irmão tem melhor não a gente fica a intenção foi trazer a polícia para tu irmão aqui se você quiser trocar ideia o papo reto a gente ia te explicar o que aconteceu irmão você não terminou de responder minha pergunta mano você tinha ciência então de que vocês estavam abordando lá na frente então né o comando estava sabendo que estava conseguindo a renúncia sim agora no final sim no começo não tá e vocês e vocês deixaram os meninos fazer o que eles bem entenderam vocês tem noção de quem vocês enquadraram lá então não é porque vocês acham que o bagulho vocês manda na porra toda do crime vocês não precisam dar satisfação para ninguém não como que vocês estão uma atitude isolada dessa você me bloqueia a entrada principal da favela dos cara irmão bloqueia a entrada a entrada principal não só tem uma entrada porra vou para onde o pessoal e nadando a próxima vez cara falou que os cara trouxe problema com a comunidade de vocês aí algum momento e foi lá na comunidade dos cara trocar de apoio eles não porque eu tava esperando o comando chegar não aí calma aí calma aí calma aí teve um maníaco que tô assim que foi lá caçar os cara não achou da palavra do Guilherme como é que essa história aí quando foi a gente não foi lá não o mano ele falou errada o mano ele falou que foi lá e não achou ninguém desde o começo eu tô falando aqui que a gente tava atrás dele para explicar a situação mas em nenhuma nenhuma você foi atrás de nós não mas antes de falar com ele vocês já tinham corrido para o Paraguai para denunciar a favela do Grama para nós não denunciar ah mas aí chegam lá para gente para passar só a visão de vocês sendo que vocês nem haviam falado para o cara sabe como o teu 02 chegou o teu 02 chegou falando que o grama podia ter trocado o tiro lá no meio da ponte e trouxe a favela para cá para trocar o meu filho aqui na frente os cara rajou nosso carro aqui na frente que ele quebrou o motor do carro porra aí aí eu fui trocar ideia com o grama lá na favela dele sabe o que ele falou que seus meninos se voluntariou ajudar ele lá fora exatamente o cara falou se quiser pode entrar e ficar aqui dentro eu falei não tá doido a gente vai meter o pé porra e metemos o pé e outra coisa você tá brincando os caras na pista tudo aí engraçado que quando eu embico aqui para entrar ninguém me breca de entrar aqui aí e seguinte rapaziada na hora que abordou eu e o LB aqui o LB identificou falou quem era de onde ele era não abaixaram o fuzil não nenhum continuou os três fuzil na cara da gente falou não não quer saber de vocês passando aqui mais não quiser passar para a ilha vai dar a volta lá em cima que nós não quer ninguém aqui continuava o fuzil na cara da nossa tava aqui nem me identificando quem que era né paciente de porra nenhuma e comando que eu quero saber de nada porra aqui para que porra que tu não se você não sabe nada que seus membros tem que fazer Springfield da minha família aqui você tem regra não é nada porra roubando caminhoneiro roubando caminhoneiro hein esperando os caminhoneiros saírem lá na ponta lá e roubando caminhoneiros aí é verdade auxílio para nós porque estamos roubando caminhoneiros tudo né é verdade eu só queria saber que foi o que me ameaçou né o bagulho é o seguinte irmão o 02 ele tá aí tá aí tá desligando na minha cara não vai colar isso aí é certeza deve estar na praça deve ser da praça o meu ver sabe o que nós podia fazer mesmo eles não vai mexer não vai mexer tenho certeza que esses moleque aí vão trancar agora irmão vai porque assim vai adiantar não vai pegar esses aí o 01 e 02 que quem interessa a nós vai continuar por aí ao meu ver aí a gente dá uma costa nesses moleque deixar claro nós tá atrás dele e dá a última oportunidade para eles aí amanhã trocar ideia só os cabeças aí da das famílias todo mundo zero pick blind zero um é mid zero um Paraguai zero um milha vai ser um bom dia para trocar e aí e se não tivesse a ideia irmão então nós toma isso aqui na marra pode ser então deixa deixa arrecar é porque realmente se matar os dois daqui três vai ficar um monte pingado por aí por exatamente é sim e aí nós faz isso aí então deixa claro para eles que não vai dar a última oportunidade para eles já amanhã dialogar que se não comparecer amanhã não vai ter mais claro que ainda vai entre embalar aqui vai levar todo um que vai pela frente sim para entender que eles não pode tomar essas atitudes do lado não é porque eles tem que dar satisfação para o crime irmão você é louco irmão tá doido cara fecha gravíssimo mano tá doido né revistando todo vai entrar na ilha eu me tô falando ali porra você viu o papo de contingente dos cara seis cara mano então dez sei lá não os cara tá doido na cabeça não vocês vieram aqui eu já ia vir hoje aqui pô os cara tá falando toda hora comigo ó os caras estão revistando ali porra eu não sei o que eu já invadi esse aqui porra tá doido irmão eu cheguei lá no peer tava toda a família reunida todo mundo falando mal falei não vai lá agora então fechou então então eu colo ali aqui passa a visão para ele deixa os caras dar mais uns socos neles ali eu vou garantir o meu lado e aí já dá o primeiro já é menor tem que começar a se alimentar melhor aí menor eu falei que você já tá com as cadela muito fixe então não é o seguinte é o seguinte é o seguinte junta o que tá na ponta aqui também aqui cadê cadê o cabelo verde chega aqui ó ele que chega aqui chega aqui dá um retom na cara desse valemangue esse aqui não sei quem era que fez dois não sei quem foi que deu doido com você mas tem menos de um aí vai calma desse aí não sem querer irmão é que ela tá boladona calma dá mais uma só para confirmar dá mais uma para confirmar vai lá vai aí vai brabão isso brabão isso dá um em casa dá um em casa dá um em casa dá um em casa tá suave faz só dois para ficar ligeiro vai seis três cês vão sair vivo porque eu preciso que isso chegue a gente nos deram um de vocês amanhã eu faço para ele assim que ele acordar oito e meia é o seguinte oito e meia ela vai vir buscar vocês aqui se tu fizer isso nessa porra de novo eu tenho que arrancar sua cabeça com a minha mão tá ligado é isso mesmo é isso mesmo né já vi tua cara já só arrombado valeu 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 aí todo mundo aí valeu cunha valeu valeu cunha valeu cunha valeu cunha valeu cunha valeu cunha valeu cunha tá vendo aí ô seus ladrinhos caminhoneiros e acho que vou parar né cara que se foda caminhoneiro tá bolada você tá dando de doida caralho tô dando uma de doida pode falar comigo também é o que é você também não me deu essa é porque eu não vou ver essa comigo porque ela não não vai fazer nada comigo e nem comigo ué 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 nem comigo também não faz nada comigo meu ovo vai falar contigo é nunca tá metendo louco e nem contigo ué e aí você ouviu o que ela falou ali na frente não ah tu bota fé nessas minas né é tá de boa então olha bem para minha cara tu acha que eu ia ficar com alguém que não seja tu tu tá metendo louco né eu já te falei a mesma coisa você todo falando que eu te amo para tu meter um pode falar comigo também você falou isso com ela não dá de doida não vou dar de doida você tô muito bolada velho tá muito bolado o que eu tô muito bolado Nossa velho tu não meteu essa papo reto ah eu já te falei que não acontece nada para fazer o que ela quiser entendeu quero saber a questão não é acontecer a questão é não não tem que fazer cara fazer o que não tem que fazer aí ó eu falei olha sabe que eu falei para ela pode falar comigo qualquer coisa por problema que tiver entendeu problema você não foi nessa pode falar comigo eu te repasso vida não tem problema ué mas ela falou problema para mim e eu te repasso o problema em linha reta para tu receber ela não precisa nem chegar perto de ti se você não tiver aqui ela espera eu acordar se ela quiser ficar viva e qual o sentido que essa mulher tá aqui então o sentido é a diversão dos goleia ali tem jeito de ser desenrolada é uma boa funcionária longe do meu marido e quando tem de nada agora você sabe que tá ligado que eu tô só o cabeça aqui tá ligado e as pessoas tem que falar comigo né sim e aí ela não pode específicas que pode passar e sim exato entendeu a morte entendeu como tá inteligente exatamente exatamente ela não pode olha que lindo meu Deus meu Deus que eu te amo tá muito inteligente é isso meu Deus do céu velho entendi nada agora eu tô rindo de nervosa porque eu tô bolada assim eu tô lendo de nervosa porque eu tô achando sim 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 ai que ódio tá doida de doida pra caralho velho é isso meu fico muito feliz que tu entendeu viu por isso que eu te amo ah entendi entendi entendeu aham tá todo mundo sabe que teu cabeça mas não tem como tu não ser é isso tá zoando ainda não tá bom então então eu tenho que parar nem falar nada não é oi né isso de longe assim tipo ela tá lá tu tá aqui ó oi é isso oi Ema bom dia tchau obrigado porque olha não aguenta eu não quero ter aqueles relacionamentos tóxico eu não sou tóxico eu sou bem de boa você é bem de boa né sim tá bom tá bom só só B.O. aí mano o que que deu agora qual que foi que foi o B.O. ah nada os cara tá querendo resolver a fita lá entendeu ah entendi entendi zero um entrou em contato comigo aí a gente também foi lá no Paraguai também tô ligado eu fui lá falar também com o Jimmy lá hoje o cara quer tipo trocar uma ideia contigo tá ligado dá para tentar desenrolar tal tá ligado dá dá para tentar e aí tipo mão os cara tá aparentemente tá bem bem puto aí para pelo ocorrido de ontem Henrique eles tomaram como que invadiram a comunidade deles tá ligado aposaram ele de várias paradas aí mas tá só com nós não ele tá com meio que o crime assim tá ligado assim com vô tipo assim mas aparentemente é mais com a sua família também entendi entendi que bateu nos moleque lá tá ligado mas aí todo mundo bateu né irmão aí é foda ai que delícia cara mas a parada é o seguinte irmão eu vou dar o papo de boca já falei já não teve intenção nenhuma de levar a polícia ali mas se eles continuar com aquela aquela palhaçadinha ali eu vou invadir eles lá e vou meter bala irmão não tem essa não hein se ficar com essa palhaçadinha não vai bagulha ficar ruim para o lado deles velho que eu não vou cansar até matar eles todos só irmão tem esse papo não porque eu vou manter minha imparcialidade sim 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 mas se dar de doido ali na ponte não dá não irmão então eu vou tentar dar um papo com eles e se ele continuar embaçando aí não tem que fazer não você vai ficar aí na favela eu vou você vai desarmar e vai tirar vai só você sozinho mas você vai botar uma máscara alguma coisa tu vai tirar foto daquela favela de toda tá ligado de cima de lado sem ser pego arrombado sem ser pego manda lá no grupo lá tudo tudo por onde dá para entrar essas porra tudo até que enfim hoje a gente já consegui fazer em e aí eu tô pegando aqui também galera aí ó também não são treinados calma 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 não eu tô pegando aqui o quadrinho de boa carai peguei a monalisa doidão aí sim porra já tô no leitinho hoje já já a tua irmã pô pode ficar saiu da escola para isso daí ó é para meter bala na cara de coxa agora e tá ganhando mais que isso aí eu acho que é o contrário não vai receber bala na cara do na na cara né mesmo assim tá ganhando mais que você vai lá é pasteleiro vai lá porra vai ver seus parcelas de caldo de cana cara tá dando de doido aí porra cinco metros de tecido aí na cabeça tá dando de doido é gás velho eu vou tentar eu tenho que levar nem que ele te leva e se eu cair tu levar tá de porra que porra é essa cara se ele levar dois eu peguei ó eu vou embora o que por tem mais caralho eu levei um também mas calma 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 eu tive que sair de posição que eu não consigo ficar agachado saí de morre sai 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 lá para a esquerda e fica aí fica aí fica aí fica aí só o jatinho foi até agora obrigado obrigado eu vou tomar aquela posição lá calma agora deixei ele cara tira cara não tá chegando lá tira cara não tá chegando lá tira cara não tá chegando lá tira cara não abaixei abaixei grama é dois deles só não sei não sei agora que eu for correr para o lego até calma porra eu tô vendo o cara porra eu tô vendo o cara porra a gente vai sair dessa posição aqui velho eu nem posso falar que eu tô bala se eu abrir eu vou tomar se eu tiver tá tira cara boa 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 quantos você levou aí só tem mais um só tem mais um agora é sua hora calma aí calma aí a gente tem quantos aqui dentro morto da polícia calma 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 tira não tira não tira cara tira cara rapidão tira cara tem um dois tem três aqui tem quantos lá fora que você pegou o cara tá no ra só sem comunicação puta que pariu a gente vai tomar aquele aquela parada assim aquele círculo preto ali como é que é o nome do que ele é sei lá um um tonelzão exatamente a gente vai chegar até lá vai dar uma escorada e vai dar uma olhada ver se vê alguma coisa pá e um local pra gente subir depois só invadir irmão lá dentro a gente vai fazer o seguinte ah tu chegar lá no galpãozão preto que eu te falo ele vai andar todo mundo nem chinelo é e olha essas porra dessas moitas aí vambora aí a gente vai invadir lá véi os caras invadem nossa favela vai invadir também acho que daqui da pra ver melhor esses tonel do cara aí essa parte de trás deles aqui é aberta? esse posto é? esse posto aqui vai estar no meio da favela é um lugar ali que dá pra entrar mas é muito apertado se entrar eles chegam a cavalar lá leva tudo esses caras não ficam em fundo de favela não o cara tá ligado aqui naquele posto ali né naquele posto ali dá pra entrar ali de boa aham vai estar no meio da favela naquele posto ali mesmo no meio da favela ali? é ele pega a costa do baú entendeu? é ah pode crer sai no meio da favela essa é a visão esses caras gostam de ficar concentrado lá na frente então por isso mesmo que o rabão entrou aqui é isso irmão a gente vai entrar por aqui mesmo ele vai estar concentrado lá no pelo lá na frente movimento de carro nada entendi é meu guerreiro então a gente vai entrar aqui mesmo pela aqui ó posto de combustível tá ligado? e vamos avançar tem que ganhar tem que ganhar telhado também tá ligado? senão a gente vai tomar de cima a gente tem quantos não é bom dividir metade posto metade ali embaixo? eu tô de pé eu não posso... abraça tá ligado? dá pra abraçar? dá pra abraçar a favela dá pra abraçar mesmo é isso que eu tava querendo fazer agora eu tô tentando ver qual por outro lugar eu tô achando que... lá embaixo tu não consegue ver direitinho lá acho que tem uma entradinha ali embaixo ali embaixo? não tem segredo aqui no posto e ali pra direita mesmo então qual que é do lado da direita que dá pra entrar? que eu não tô vendo a direita é bem mais... mano como é que eu vou te falar? é... sabe onde tem uma construção? uma construção menor tô ligado é lá por aquela área que dá pra subir né não Ivan? certo certo então vai ser isso aí quem vai ser o 5 que vai pela direita? se quiser eu vou vai forma isso eu vou pela direita eu tô de pé eu tô de pé vambora vambora a gente vai entrar por aqui vem vai beirando a favela tá? esperar você chegar na porta porque se a gente meter bala já vai dar ruim né? acho que dá pra subir aqui pelo busão já quando você estiver posicionar a gente entra já já tô nos tetos aqui então demorou então tô vendo vamos avançando vamos avançar o teto é nosso vamos tomar o teto também tomei um teto também hein? como é que é? não já pode ir tomando? vai esperar vocês abraçar pra ele também calma calma já entramos já tomei uma laje aqui tem barulho de baixo tem barulho de baixo calma calma tô tentando ver se eu vejo alguém tem barulho perto da porta amarela aqui ó cuidado não vamos sozinho não levanta levanta eu tô no alto aqui é não vejo ninguém ali na frente da parada tô avançando vou avançando vai a gente abre um telhado aqui a gente abre um telhado aqui a gente abre um telhado aqui como é que vocês estão aí? avançando pela direita? eu preciso ir avançando mais um pouco antes de avançar eu tô avançando aqui é é é avancei aqui tô avançando no telhado tô avançando no telhado tô avançando no telhado aqui não dá pra avançar mais não vou ter que descer ai nossa tá bom bora 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 avançar aqui por baixo a gente tá perdendo as construção aqui bora bora dá pra nós avançar ali ó naquele coisa ali ó é então é ali que eu quero ir vamo vamo dá pra ir vamo 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 Letra vamo 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 Ah, não, é o Corinthians ali, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Sobe aqui. Alguém que já comprou coisa aqui, sabe, gente? Vou limpar aqui, vou limpar aqui. Não dá pra passar aqui. Dá pra descer? Eu vou descer, eu vou mariar aqui. Calma aí, calma aí, mamãe. Tem ninguém aí. Tá bom, quadra, vai quadra. Tô vendo ninguém aí na frente, calma. Vem três quadras, vem três quadras comigo. Tá? A gente já tá aqui dentro da favela. A gente tá bem no meio, já. Vou limpar a frente aqui, vem. Asfaltão aqui. Eu na principal. Também estamos. Vem não, também estamos. Vem comigo, Pitoco. Vem comigo, Pitoco. Pitoco e sete. Tô aqui. Vem, vem, vem. Parece que o rato correu. Sobe, sobe na laje e dá uma olhada pra direção da ponte, essas porra assim. Eu tô na laje aqui, passei na porta. Vamos descer aqui, o grupo da direita. Vamos pichar tudo aqui. Vamos descer, todo mundo aqui no miolo e descer sentindo o P1 lá. Vai, Pitoco. Tô na P1, não tem nada. Completamente limpo. Completamente limpo. Completamente limpo. Quer aguardar? Vamos pichar essa favela toda aqui. Ou é crocou. Essa porra toda aqui. Fica no alto, fica no alto, protege tudo. Enquanto a gente vai fazendo as paradas. A moto tá descendo de novo. Vai pipocar ou deixa entrar? Deixa entrar, gente. Deixa entrar, deixa entrar. Deixa ele entrar, deixa ele entrar, deixa ele entrar. Fica encaixado, fica encaixado. Deixa entrar. Vou orientar o papinho dele, calma, calma. Ele tá vendo as pichações, ele tá vendo as pichações. Deixa, deixa. Calma, deixa, 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 deixa. Só a borda, só a borda. É um dois, é um dois, caralho. Vai logo, vai logo, caralho. Já revi, você vê se tá armado. Você veio aqui pra pegar a info, irmão. Eu tô procurando emprego, mano. Emprego é o cacete. Você veio pegar a info que eu vi ser rodeando a porra da favela. Fica quieto. Eu tô procurando emprego, mano. Emprego é o caralho. Fica quieto. Eu vou pegar a info, tá achando que eu nasci ontem, essa porra. Fala quando te perguntar, caralho. É daqui, é daqui, esse aqui? É daqui, esse aqui? Beleza. É isso. Passou o rádio, hein? Passou o rádio. O que que você falou no rádio, irmão? O que que tu falou no rádio? O que que tu falou no rádio, porra? Passou o rádio, que a gente viu, caralho. Tem rádio não, mano. Ah, mas o celular não, tio. Acabei de comprar, né, mano? Irmão, cala a boca, irmão. Tu não tá em posição de decidir nada não, irmãozinho. Ô, mano, não precisa apontar o nome pra mim, não, mano. Porra, eu vou te dar um tiro se tu não ficar quieto, moleque. Poxa, até comida, mano. É irmão, hein. Fica na tua. Cuidado aí, hein. Cuidado, Costa, hein. Fica atento. Se tu andar, eu vou te dar um tiro na sua cabeça, hein. Posicionado que ele passou o rádio, viu? Ele deve ser daqui, sim. Sim, sim. Eu tô pegando a parte da frente aqui e tô de boa. Aqui, duas motos, duas motos. Deixa bem, deixa bem. Deixa bem. Entrou, entrou, entrou. Tá entrando. Tempo, é um foco. Pode apocar? Tudo mascarado. Tudo não falou. Pode apocar? Bora aí, vambora aí, vambora. Cuida forte, cara. Cuida forte, cara. Vai apocar o P1 também. Foi? Foi. Passou um. Um foi, um foi. Um foi. Tá bom, Ti. Vai um barrigo. Vai um barrigo. Um eu matei, um matei. Já, já vi isso aí, tio. Já revista aí, vai. Sim, sim, sim. Eu também vi. Cuida P2. Ela subiu. Ele vai para P2 aí. Vista, pode revistar, pode revistar. O cara que tá tudo coletando a parada. É tudo favela, essas porra. Tinha coleta pra mim. Alguém pega aquela moto ali, ó. Quem tem carro na praça, vai lá. Vai pegar minha moto, tiozão? Porra, desculpa, irmão. A gente vai roubar a sua moto. Tem algum problema, irmão? Tem não, pode usar lá. Pode usufruir. Pode usar a sua moto, irmão? Pode usufruir lá, pô. Sem problema. Sem problema, irmão. Desculpa aí por estar pegando a sua moto, tá ligado, velho? Pronto, o que é o contrário. Eu não tô aqui pra te roubar, não, tá ligado, mano? Perdão aí, tá ligado? Eu te fiz algum mal aí, irmão? Eu te fiz algum mal? Minha mão tá doendo um pouquinho aqui, pô. Ah, desculpa. Quer que eu afrouxe um pouquinho pra você, irmão? Pô, faz um favor, mano. Caralho, vira aí, pô. Tá dando de doido, né, o Sol Arrombado? Tá dando de doido, né? Caralho, acho que ele tá querendo morrer essa porra. É, mano, agora acabou o valentão, né? Cadê os bravos? A sorte dele é que o meu marido tá bem calminho hoje. Tô, mano. É fácil, né? Cheguei agora na cidade, pô. Tô falando. Chegou, né? A gente também, a gente é tudo caminhoneiro, irmão. Exatamente, pô. Te achou essas armas ali fora, te entrou? Ah, vou tomar esse lugar aqui pra nós, pô. Mas é assim não, pô. Tem que ir lá na prefeitura, vir direitinho, não comer. Não, a gente é bandido, pai. A gente não fala com prefeitura nenhum. Quero mais que se foda. A gente mata o prefeito se ele vir aqui. Pô, eu vi. Os caras falaram que vocês eram gente boa e tal, que dava pra fazer grana. Mas quem te falou pra você vir aqui, irmão? Os manos da moto aí, pô. Esses caras da moto que a gente meteu bala? Não, esses daí não. Não, não sei quem que é esse, pô. Ué, aí, tá metendo a louca. Você acabou de falar aí, caralho. É um sem camisa, pô. Tem um sem camisa ali. Moreno? Ah, moreno não sei não. É um branquinho. Já foi pro império. Ué, moreno não sei não. É um branquinho. Então tu sabe, pô. Tá inventando o seu arrombado. Branquinho, paciente. Porra, dando de doido. Não sei. Vem, irmão. Vem, irmão. Vem, 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 vem. Tô vendo a mesa aqui, bonita. Porra, meu irmão. Tá na casa do caralho, pô. Bora. Vai lá, desempuxa lá, irmão. Dá teu papo. Vai lá. Fala alguma coisa pra nós. Vai lá. Pô, tô chegando na cidade e tal. Ele conseguiu um dinheiro, né? Hum. Chamei a rapaziada ali. Pô, pega a moto ali. Vai lá na favela tal. Da fonte. Os caras lá, gente boa. Cheguei ali. Quem falou isso com você, irmão? Quem falou isso contigo? Ah, não sei o nome do cara não. O cara falou que chegou tem dois dias. Entendi. Do nada, ele mandou você subir na moto e mandou você ir ali na favela. É, falou que tinha uma moto ali na praça, pá. Eu falei, pô, vou lá então. Guerra da fonte. Aí tu ficou dando a fitada em volta da favela. Não, você não entrou, não. Não, não. Tu ficou dando volta na favela. Errei a entrada ali. Cheguei até a buzina, você viu, pô? Buzinando e passando rádio, a gente viu. É, passando rádio e isso caralho, não sei. Poxa, mas vocês me revistaram aí. A rádio não, só o celular. A moto é do mano que te emprestou? Fiquei na rua ali, achei. Ah, tu falou, vou roubar minha moto? Não, não, você falou que o cara te deu a moto. Não, você falou que o cara te deu na praça. Não, você falou que o cara te deu na praça. O cara me levou na moto que ele tinha visto lá perto da praça. Não, não. Tá de doido, não. Você falou que tava a porra da moto na praça que pegou. Dá um papo reto, irmão. Já caiu a parada, irmão. O cara me pegou, me deu carona. Qual o teu nome, irmãozinho? Linha Vieira. A gente pode deixar ele preso naquela jaula de uns três dias até desenrolar essa fita aí, até alguém reconhecer. Pode ser, né? É, a gente vai ter que fazer isso com você, irmão. Uns três dias. Jaula? É. Tu vai ser alimentada com capim, irmão. Porque aqui não tem comida pra tu, não. E é literalmente três dias, irmãozinho. Tu vai comer igual o cabrito, irmão. Tá pequenininho, gosta de ter os aí. Tá engraçadão tu, né? Descer, né, irmãozinho? Ele vai descer. Fica brincando, cara. Olha só que linda. Olha o Beyblade. Pega o Beyblade. Olha o Beyblade. Olha o Beyblade. Olha o Beyblade. Olha o Beyblade. Porra. Gira, gira. Eita, porra. Roda, roda, gente que tira. Essa quadra é muito boa por causa disso. Olha aí. É, quadra é muito boa. Qual é, qual é, irmão? Oi, irmão. O quê? Tu é da onde, tio? De uma favela aí, pai. Ué, mas ele é caminhoneiro. Chegou agora. Ah, irmão. Então eu tenho que trocar uma ideia. Tu tá ligado, né, irmão? É... Ô, seu coxa. Quando você vem pra porra da favela, seu coxa, guarda a porra da taser, da lanterna, cacetete arrombado. Meu amigo. Puta que pariu. Inteligente pra caralho, hein? É muito coxa, irmão. Puta que pariu. O que que tu fez, doidão? Muito burro, irmão. Eu não sei se eu tô de feliz. 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 Porra, mano. É esse, irmão. Que que tu entrou, irmão? Vai lá, civil. Entra lá, vai. Vai. Não é civil, não. Não, não. Eu que sou, porra. Puta que eu falei. Eu bati a cara. Eu falei. Pô, essa porra é polícia, velho. O cara veio com cacetete e taser. O cara veio de cacetete e taser, irmão. Mano, a gente já ia fazer outra parada, mano. O cara veio aqui, doidão. Eu não tô batendo pelo isso que tu falou, vida, papo. Sério, sério. Não, 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 não. Não, impossível. Caralho, na hora que eu bati o olho, eu já falei. Pô, essa porra é civil. Não tem como, velho. É muito burro, velho. Caminha, irmãozinho. Vai, irmão. Bora, coxa. Ah, tem um cara até caído ali já, irmão. Vamos, pô. A gente já passou hoje. Tem um colega de trabalho, Spar. Provavelmente é amigo teu, irmão. Dá o papo. Chega aí, irmão. Chega aí, cara. Dá o papo. Na moral, se tu sabe que tu caiu. Vamos só, tá ligado? Por quê? Só entender o porquê. Só entender. Não, pô, meu irmão. Tu tem casa pra morar aí, tá ligado? Quero uma casa pra morar. Não, a gente vê como... Mas por que tu vê que suas armas, irmão? Por que você não guardou lá no quartel, pá? Mano, dá o papo mesmo. Esqueci o bagulho mesmo, tá ligado? Não sou da civil, sou da militar. Só queria uma casa pra... Ah, vai dar esse papo pra nós, irmão. Dentro da comunidade, polícia? É sério? Papo. E aí, coxa? Um monte de casa na cidade, tu quer morar dentro de uma comunidade pra pegar em paz? Então, doutor, como eu falei pra você, mano, eu vi na casa da comunidade, da cidade de São Paulo, lá de cima, tá tudo comprado já, pô. Tá, então se eu for na imobiliária contigo e tiver uma casa na cidade pra comprar e tu tiver passando a visão errada, eu posso te dar um tiro lá no meio da... Pode dar. Entendi. Porra, irmão, eu acho que eu olhando lá eu te passo a visão das três, viu? As casas que tem lá, pô, é... Tem não, tem não. Não, na hora que ele falou que não tinha nem uma casa, já era desconfeio, impossível não ter uma casa lá. Todas as favelas tem um lugar pra você morar na cidade. Eu vim dizer que ele foi burro de vir com azar, porque ele foi burro de vir mascarado numa favela, no sol básico. Porra. Não, veio todo pinta de civil, velho. Todo esquisito. Tênis de luzinha, calça de couro. Sem dar... Agora é o seguinte, agora é o seguinte, agora é o seguinte. Dá uma rebolada aí pra topa, vai, vai, doidão. Isso aí. Rebola, rebola. Sexamente, tá ligado? Vai, sexamente. É isso aí, vai. Isso. Se você vai crescer, uma de nós, Wings. É isso, caralho. Aí, dança, hein. Assim viu como é que vem forte, hein, caralho. É isso. Tomara que manda vir mais pra cá. É isso, caralho. Gostei dele, cara. É isso, porra. Não tô acreditando nisso, não, viado. O que, irmão? Mas não tô botando beck em sua boca. O cara não chega com teaser, não, mano. Olha isso aqui em bolinho. Ah, não. Dá uma nele, dá uma nele. Ele merece, merece, vai. Com a arma dele, tá ligado, velho? Ai, sempre que os usais saem de coxa. É isso, caralho. Bora lá, craia. Treme. É isso, treme. Tchutchuca, treme, treme. Aí, ó. Boa. Break, desce, caralho. Vai lá, mais uma, mais uma. Caralho, vem Blade, brabo. Não, pior que... Mano, vou dar um papo, meu. Fui burro pra caralho, meu. Tá ligado? Tu foi, tu foi, porra. Não, pode dar um papo aí. Só até tu concorda, né, irmão? Ele nem sabia que tava com essas porra. Me cheia burro, mano. Vou ser bem sincero. Eu fui recrutado aí na presidência militar. Tem dois dias, tava sem casa, tá ligado? Meu Deus. Tocuramos casa aqui pra dar uma passada. Não, não. E tu já tá metendo louco. Tu foi isso pra ti. Tu é civil, tá te doido, não, cara. Tu tá metendo louco. Tu vai pegar aí, eu faço aqui, tá ligado? Tem dois dias de cultura militar lá, tá ligado? Não, não sabe nem como que... Hum... Deixa eu ver. Que merda é essa? É uma bala só, saca. Tem mata? É um revolver antigo. Olha lá, Jotinha. Vai matar um polícia rebolando, Jotinha. É uma polícia rebolando, ó. Aê. Só não me enfeita, saca? E tá boa. Boa. Que arma horrorosa, velho. Que arma linda. Arma boa. Que arma linda. O que é isso, cara? Tomei. Oxi. Que arma. Aê. Boa. Já sei que arma eu nunca utilizar nessa porra. Eu nunca vou usar essa merda, hein. Ô, loiro. 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 Pega as coisas dele, pega as coisas dele. Tchau. 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 Tchau.